Bem, é solto mesmo depois de confessar que tentou matar a namorada. E assim que há três dias da estreia na Copa de Mediculação da Seleção Brasileira ainda é mistério. Hum, 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 hum. O que? O que? O que? Eu não sei o que é obrigado. O que é isso? Eu estou tão entendendo. Eu estou tão entendendo. E aí E aí E aí E aí Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é mais lindo dessa sessão é ver todas essas diversas autoridades religiosas, juntas, congregadas, que em esplenagem, uma luz que se tem em feio de segurança. O que é mais importante? O que é mais importante? Não é impossível, hein? Não é impossível, hein? Não é impossível, hein? A gente sabe que não tem algo mais importante do que a fé pra nos guiar em todos os caminhos da nossa vida. Ah! Get down! Get down! Get down! Defender e trazer aqui o nosso mandato como deputados federal. Eu vou ficar e vou ficar e vou... Defender com minhas identidades a liberdade religiosa e combater a intolerância religiosa. A liberdade da gente professar aquilo que a gente acredita. Tão conta em todas as... Ah! O que está acontecendo? Com a nossa mão, estamos... ... 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 Essa separação do estado e religião, e, acima de tudo, assegurar aquilo que tem um filósofo espanhol, o Angéria, que ensinou religião.